Olá meus queridos do canal Lucas Aliveira Acessibilidade Brasil Bom, neste vídeo vai ser uma pequena série que eu vou colocar aqui no canal falando sobre o Google Sala de Aula para Celular Android Bom, neste vídeo vai ser uma pequena série que eu vou colocar aqui no canal Então vamos lá, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, abrir o Google Sala de Aula Google Sala de Aula Compartilhar com sua turma Abrir o menu principal botão Configurações botão Mais opções botão Teste Compartilhar com sua turma Compartilhar com sua turma Dois toques Baixa de texto Pronto Nós temos várias opções, por exemplo, se você quer inserir um outro anexo do Google Drive ou da sua própria memória interna, no caso da Samsung Do Meus Arquivos, você pode fazer Para isso, vamos arrastar da esquerda para a direita, para quem enxerga, só me acompanhar no visual Adicionar anexo Adicionar anexo, dois toques Adicionar do Google Drive Adicionar do Google Drive, varrendo da esquerda para a direita Adicionar do Google Drive Inserir link Inserir link OPL de arquivo Upload de arquivo Tirar foto Tira foto Gravar vídeo Gravar vídeo Criar novo PDF E criar novo PDF Ok? Bom, fazendo isso, normalmente costuma levar para o Google Docs, né? Que é o documento do Google Eu vou voltar Criar novo aviso Pronto Criar novo aviso, correto? Digitando tudo o que vocês queriam Corretamente, nós vamos no botão postar Porém, antes eu quero explorar a opção mais, no canto superior da tela, na direita Mais botão Dois toques Schedule Shut up Vai andar da esquerda para a direita Schedule Save Schedule Traduzir Agendar Padrão Shadow Agendar Save draft Save draft Traduzir Salvar rascunho Padrão Salvar rascunho Excluir Excluir Enviar feedback para o Google Enviar feedback para o Google Schedule E acabou, vou voltar Criar novo aviso E eu vou postar direto Postar botão Então Mais botão Vamos lá Se o botão mais está no canto superior direita da tela, que é os três pontinhos Eu vou caminhar mais para a minha esquerda Postar botão Postar dois toques Criar novo aviso Google Sala de aula Pronto Vamos ver Compartilhar Reutilizar Aviso Lucas Oliveira Acessibilidade Brasil 1929 Desce 1929 Teste Certo Ou o recado que você queria dar para a turma Ah Lucas, eu errei E agora o que eu vou fazer? Vou explorar da esquerda para a direita Opções da postagem e botão Opções da postagem Dois toques Janela Popamp Vamos varrer da esquerda para a direita Editar Excluir Excluir E acabou Ah Lucas, eu me arrependi Eu quero excluir, então vou voltar da direita para a esquerda Excluir Dois toques Excluir o aviso Excluir o aviso Varrendo da esquerda para a direita Excluir o aviso Os comentários também serão excluídos Então, ou seja, se o seu aluno colocou algum comentário Este mesmo será excluído também Varrendo da esquerda para a direita Cancelar botão Mais uma Excluir botão Excluir dois toques Google sala de aula Pronto, vamos ver Inicie uma conversa com sua turma Inicie uma conversa com sua turma Para terminar, nós vamos explorar as abas da tela Começando embaixo Mural selecionado Mural Ou seja, aqui você coloca os avisos e tudo que você quer Por exemplo, hoje não haverá aula de informática, por exemplo Vamos caminhar para a direita Atividades Atividades Aqui nós vamos entender em outro tópico do curso Pessoas E pessoas Que é o último tópico, né? Do curso aqui do YouTube Inclusive, este tutorial estará na playlist Google sala de aula para Android, ok? Inicie um botão Tela inicial de OneWi Bom, gente, é isso Espero que eu tenha ajudado todos vocês Vou disponibilizar na descrição O link do aplicativo via Google Play Store Gostando do vídeo, já se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe os vídeos e ative a notificação